Eu tô gravando esse vídeo porque eu acho que nós, como jovem, devemos lutar pra acabar com essas coisas erradas que tá tudo aí. Nós temos que lutar pra levar esse bandido tudo pra cadeia, todos eles. A gente só vai conseguir mudar, não é ir na rua não, é fazer justiça mesmo. Então a justiça tem que funcionar e pra isso nós temos uma saída que é nós unir. Nós temos que unir porque se nós, o povo brasileiro todo, unir, nós vai fazer mudar. Agora tem que fazer as coisas acontecerem, não é ficar sentado, não é também só segurar cartaz na rua. Então é isso aí, se você acha que eu tô certo, vamos fazer junto o Brasil mudar. Compartilha esse vídeo aí pro máximo de amigos que você tem. É isso aí, valeu. Júnior, que foi isso que eu ouvi? Um vídeo pro Facebook, mãe. Você pegou cinco dependências e tem prova amanhã, vai estudar, meu filho, vai estudar. Mãe, você não tava ouvindo? Eu quero ajudar o Brasil a mudar. Por isso que eu tô falando, vai estudar, meu filho, vai estudar. Eu tô gravando esse vídeo pra protestar porque falta, às vezes, apoio das famílias pra politicação dos jovens. Com a palavra o especialista alemão em recursos hídricos, doutor Fritz, vão estar nós. Eu venho acompanhando a crise de água no Brasil e fecho os brasileiros culpando os governos, governo federal, governo estadual. A realidade é que há problema maior da crise hídrica a não ser governo, ser desperdício. A culpa é da cidadão. Se cidadão parar de desperdiçar, não vai faltar água no futuro. Mas se continua desperdiçando, a água vai acabar. Ei, não é verdade. Os governos não investiram em reservatórios, poxa. Desperdício? Como? Desperdício de voto, já que a cidadão elege sempre as mesmas políticos incompetentes. Desperdício de trabalho, já que esses políticos mandam fazer projetos de reservatórios que não saem da papel. Desperdício de dinheiro, já que muitas projetas não saem do papel por causa do roubalheira. Mas e agora? Agora vocês têm que fechar o torneira. Lá em casa eu já fechei. Torneira do corrupção, que desperdicia 200 bilhões de reais por ano. É muita reservatório. Tá, mas e a torneira de casa? Esse é o meu estudo garante. Não precisa fechar. Porque aberto não vai sair nenhum gota. Então, os juros viraram uma bola de neve. Eu tenho condição de pagar metade e dividida em 10 vezes. Não, meu irmão. Tu vai fazer o seguinte. Tu vai confiar. Tu vai plantar a semente da salvação do teu crédito. Eu te desafio agora, em nome da tua honestidade, a me dar tudo o que tu tem na carteira. Se tiver carro quitado, tu vai entregar. Porque se tu confiar com crédito limpo, tu vai ter em dobro. Tu nunca mais... Opa, espera aí. Com a barba eu não te reconheci. Você é o pastor que arrancou meu dinheiro e fez eu me endividar todo. Eu? Ah, eu... O que houve com aquela sua igreja picareta? Quebrou. É, não tá fácil pra ninguém, né? Não. Esse emprego é uma bosta. Eu tô pensando em abrir outra igreja. Se tu quiser ser meu sócio, com a semente de 20 mil reais, eu te garanto, irmão. Crem, tô fora. O problema do Brasil é a desesperança. Não, não é só esse, não. É muita reclamação, muito mimimi. Reclamação e mimimi com razão. E adianta chorar, velho. Tem que fazer acontecer, tem que se virar, tem que esquecer as adversidades e ir à luta. Cara, eu não vou discutir com você. A gente não tem culpa pela roubalheira. Não, vocês têm culpa por culpar a roubalheira pelo fracasso. Quer saber? Some daqui. Que isso, brother? Some daqui. Sumo, mas eu posso falar só uma coisa? Se for pra sumir depois, fala. Salve o Corinthians. Ah, vai te catar. Foi roubado. Eu não esqueci do primeiro turno, não. Foi roubado. Foi roubado. Desce mais um. E o timão, hein? A conta. O mundo está chocado. A luta de vocês foi uma farsa. Ai, olha o cara. Uma hora. Nick Dias, seu exame revelou o uso de maconha. Você ainda fuma? Eu larguei a maconha. Quando? A uma hora, meia. Eu só não lembro aonde. Se alguém achar uma ponta aí fininha, cedabrão. O exame foi feito em meados de janeiro, não foi? O resultado foi escondido por causa dos interesses monetários em torno da luta? Foi tudo uma armação? Foi. Você admite que foi armação? Foi. Feito em meados de janeiro. O resto eu me perdi. Pode repetir? Drogas não combinam com o esporte. Você acha que com essa revelação você pode queimar o UFC? Posso o quê? Pode queimar. Nem é demorão quem tem uma presença. Anderson Silva, e você, Spider, que sempre condenou o uso de anabolizantes, você usou? Mas é claro que não. Imagina. Estão rindo do quê? Estão falando sério. Não tomei anabolizante nenhum. Eu jamais tomarei anabolizante. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ué, Espinha, que visual Zeman é esse. Não que você não seja. Gostou? Eu resolvi dar um upgrade no Visu, tá ligado? Me cuidar melhor. Você é um cara mais responsável. Quê? Tá louco, Espinha? Não acredito que você... Beleza, vai funcionar. Se até você caiu nesse caô, a Lucianinha também vai. Ah, não. Aquela mina certinha de novo. Não foi ela que você encheu de bombom com licor pra ver se bêbada ela liberava geral? Nem me lembro. Eu tive que comer chocolate demais pra incentivar ela. E liberou geral foi em mim. Dois dias no trono. Vé, eu não entendo por que você encanou tanto com essa mina. Tipo, tá, ela é gostosinha. E gostosinha. Mas é muito chata também, né? Acha saco. E a afimose? Ah, saco. É o prazer do desafio, tá ligado? Chegar a lugares onde nenhum homem jamais esteve. E pra isso você vai usar o velho truque de fingir ser uma coisa que você não é. Se liga, meu irmão. Uma hora a máscara cai. Poxa, Espinha. Não sabia que você gostava de comédia romântica. Eu adoro. Não posso ver um cartaz de filme com esses títulos babaca... Bacanas que eu já fico louco pra assistir. Não achava que você fosse assim tão meigo. Me deu flores, chocolate. Com tanto pitboy e mano por aí, quando aparece um cara sensível e verdadeiro como você, a gente fica mais à vontade pra, sei lá, mostrar nossos sentimentos secretos. Sabia? Então me mostra. Me mostra. Fecha os olhos que eu vou vestir uma coisa mais apropriada, tá? Quando eu falar, você pode abrir e ver. Tá bom. Pode abrir. Lucianinha? Luciana Lucifer, Espinha. Dominatrix e sádica. Eu finjo ser santa porque é o único jeito de atrair homem submisso e babaca como você. Comédia romântica. Eu mentir. Aham, vocês sempre dizem isso. Eu tô indo. Quando eu mandar. Ai, ai, ai. Olha aí, todo estropeado. Deve ter apanhado dos irmãos da mina. Eu falei que uma hora a máscara cai e o bicho pega. Nem precisou cair, Fimose. O bicho me pegou de máscara mesmo. O quê? Esquece, Fimose. Eu caí do skate. E a Lucianinha? Nunca mais, nunca mais. Ué, pensei que ela tinha te deixado amarradão. Deixou, Fimose. E foi horrível, foi horrível, foi horrível. Véio, bateu a cabeça. Véio, foi sinistro. Foi, eu tô falando. Mas vamos tentar ver o lado bom. Ela deve ter ficado gata naquela roupa. Ficou. Viu, não pode ter sido tão ruim assim porque além da violência teve sacanagem, não teve? Muita. Então, a dor passa, as boas memórias ficam. Vamos sentar ali, você me conta como foi. Eu posso contar em pé? Ah, já passei por isso. Esquece. Tchau.